e profunda, não a que dá a ruína das coisas. Aquele espectáculo não lhe trazia um tema de reflexões guerras, não lhe ensinava a fragilidade dos tempos, nem a tristeza do mundo, dizia-lhe tão somente a molestia de um homem, de um homem que ela mal conhecia, a quem falara algumas vezes. E ia ficando e olhando, sem pensar, sem deduzir, metida em si mesma, dolente e muda. Sofia não ousava articular nada, com receio de ser desagradável a tão conspicua dama. Tinham ambas os vestidos apanhados, para evitar a mácula da poeira, mas Sofia acrescentou a essa precaução a agitação viva, continua e impaciente da ventarola, como pessoa que sufocasse naquele atmosfera. Chegou a tossir algumas vezes. E o cachorro? Perguntou de Fernanda ao criado. Está preso no quarto, lá dentro. Vá buscar o óquio em Casborba apareceu. Magro, abatido, parou à porta da sala, estranhando as duas senhoras, mas sem latir, mal erguia os olhos apagados. Chegou a dar meia volta ao corpo na direcção do interior da casa, quando de Fernanda fez uns estalinhos com os dedos, ele parou, agitando a cauda. Quincas Borba, respondeu o criado, rindo, com a voz arrastada. Tem nome de gente? É? Quincas Borba. Vai lá. A senhora está chamando. Quincas Borba. Vem cá. Quincas Borba. Repetiu de Fernanda. Quincas Bubba acudiu ao chamado, não pulando, nem alegre. De Fernanda inclinou-se, falou-lhe, perguntou-lhe pelo amigo, se estava longe, se queria ir véuó. Assim mesmo inclinada, interrogava o criado sobre o trato do cão. Agora come, sim, senhora, logo que meu amo saiu, não queria comer nem beber, eu até pensei que estivesse damnado. Come bem. Come pouco. Procura pelo senhor. Parece que procura, respondeu Raimundo tapando o riso com a mão, mas eu tranquei ele no quarto, para não fugir. Já não chora, a príncipe o chorava muito, que até me acordava. Era preciso eu bater com um cacete na porta e gritar, para ele sossegar. De Fernanda coçava a cabeça do animal, cujos olhos, de mortos que eram, tornarão-se languidos. Era o primeiro afago depois de longos dias de solidão e desprezo. Quando De Fernanda cessou de acariciar o ó, e levantou o corpo, ele ficou a olhar para ela, e ela para ele, tão fixos e tão profundos, que pareciam penetrar no íntimo um do outro. A simpatia universal, que era a alma desta senhora, esquecia toda a consideração humana deante daquele a miseria absquiura e prosaica, e estendia ao animal uma parte de si mesma, que o envolvia, que o fascinava, que o atava aos pés dela. Assim, a pena que lhe dava o delirio do senhor, dava-lhe agora o próprio cão, como se ambos representassem a mesma espécie. E sentindo que a sua presença levava ao animal uma sensação boa, não queria privar o ó do beneficio. A senhora está se enchendo de pulgas, observou Sofia. De Fernanda não a ouviu. Continuou a mirar os olhos meigos e tristes do animal, até que este deixou carrir a cabeça e entrou a farejar a sala. Sentira o cheiro do senhor. A porta da rua estava aberta, ele teria fugido por ela, se Raimundo não acudisse a prender o ó de Fernanda, e ainda deu algum dinheiro ao criado para que o fosse lavar e conduzir à casa de Soda, recomendando-lhe o maior cuidado, que o levasse ao colo, ou preso por um cordão. Nesta parte acudiu também Sofia, ordenando que a procurasse antes, em casa. Sofia, antes de pôr o pé na rua, olhou para um e outro lado, espreitando-se vinha alguém, Felizmente, a rua estava deserta. Ao ver-se livre da pocilga, Sofia readquiriu o uso das boas palavras, a arte maviosa e delicada de captar os outros, e enfiou amorosamente o braço no de D. Fernanda. Falou-lhe de Rubião e da grande desgraça da loucura, falou também do palacete de Botafogo. Por que não ia com ela ver as obras? Era só lanchar um pouco, e partiriam imediatamente. Capítulo CXC Sobreveio um sucesso que distraiu D. Fernanda do Rubião, foi o nascimento de uma filha de Maria Benedicta. Ela correu à Tijuca, encheu de beijos a mãe e a criança, deu a mão a beijar a Carlos Maria. Sempre exuberante! exclamou o Rovenpey, obedecendo. Sempre secarrão! Retorquiu ela. Apesar da resistência do primo, D. Fernanda acompanhou a convalescença de Maria Benedicta, tão cordial, tão boa, tão alegre, que era um encanto conserval-a em casa. A felicidade de Akifel a esquecer a desgraça de Acolá, mas, convalescida a recente mãe, D. Fernanda acudiu ao enfermo. Capítulo CXC e conto restituiu-o à razão no fim de seis ou oito meses. Vai muito bem. D. Fernanda mandou a Sofia esta resposta do director da casa de Sod e convidou-a a irem ver o enfermo, Se achasse que não lhes ficava mal que mal que mal pode haver. Respondeu Sofia em um bilhete. Mas eu é que não teria ânimo de véu. Foi tão nosso amigo, que não sei se poderia suportar a vista e a conversação do pobre homem. Mostrei a carta a Cristiano, que me declarou ter liquidado os bens do Sr. Rubião, apurou três contos e duzentos. Capítulo CXC e seis meses, oito meses passam depressa, reflexionou D. Fernanda. E elas vieram vindo, com os suteços às costas, a queda do ministerio, a subida de outro em março, a volta do marido, a discussão da lei dos ingenuos, a morte do noivo de Detonica, três dias antes de casar. Detonica espremeu as últimas lágrimas, umas de amizade, outras de desesperança e ficou com os olhos tão vermelhos, que pareciam doentes. Teófilo, que merecera do novo gabinete a mesma confiança do antigo, teve parte copiosa nos debates da sessão parlamentar. Camacho declarou pela sua folha que a lei dos ingênuos absolvia a esterilidade e os crimes da situação. Em outubro, Sofia inaugurou os seus salões de botafogo, com um baile, que foi o mais celebra do tempo. Estava deslumbrante. Ostentava, sem orgulho, todos os seus braços e espadoas. Ricas joias, o Calar era ainda um dos primeiros presentes do Rubião, tão certo é que, neste gênero de atavios, as modas conservam-se mais. Toda a gente admirava a gentileza daquele atrintona fresca e robusta, alguns homens faltavam, com pena, das suas virtudes conjugais, da profunda adoração que ela tinha ao marido. Capítulo XI No dia seguinte ao baile, D, Fernanda acordou tarde. Foi ao gabinete do marido, que já devorara cinco ou seis jornaês, escrevera dez cartas e rectificava a posição de alguns livros nas estantes. Recebi esta carta, há pouco, disse ele. D. Fernanda leu-a, era do director da casa de Sod, noticiava que Rubião, desde três dias, desaparecera, não tendo podido ser encontrado por mais esforços que houvessem empregado a policia e ele. Tanto mais me espanta esta fuga, concluia a carta, quanto que as melhoras eram grandes, e podia contar que, em dos meses, o pôria inteiramente bom. De Fernanda ficou consternada, alcançou do marido que escrevesse ao chefe de policia e ao ministro da justiça, pedindo-lhes que ordenassem as mais severas pesquisas. Teófilo não tinha o menor interesse no achado nem na cura de Rubião, mas quis servir a mulher cuja bondade conhecia, e, por ventura, gostava de cartear-se com os homens da alta administração. Capítulo que se viu como achar, porém, o nosso Rubião nem o cachorro, se ambos haviam partido para Barbacena. Oito dias antes, Rubião escrevera ao palha que lhe fosse falar, este acudia à casa de Soda, viu que ele raciocinava claramente, sem a menor sombra de delírio. Tive uma crise mental, disse-lhe Rubião, agora estou bom, perfeitamente bom. Peço-lhe que me ponha fora daqui. Creio que o diretor não se oporá. Entretanto, como quero deixar algumas lembranças à gente que me tem servido, e servido também ao Kinkas Borba, veja se me pode adiantar cem mil réis. Palha abriu a carteira sem hesitação, e deu-lhe o dinheiro. Vou tratar de o fazer sair, disse ele, mas, provavelmente são precisos alguns dias, estava em vesperas do baile, não se aflija por isso, daqui a uma semana está na rua. Antes de sair, falou ao diretor, que lhe deu boas notícias do enfermo. Uma semana é pouco, disse ele, para P.O. com acento circunflexo L.O. Bom, bom, preciso ainda uns dos mises. Palha confessou que o acharação, em todo caso, mandava quem sabia, e se fossem necessários seis ou sete mises mais, não precipitasse a alta. Capítulo C.X.C.V. Rubião, logo que chegou a Barbacena e começou a subir a rua que ora se chama de Tiradentes, exclamou parando, ao vencedor, as batatas. Tinha-as esquecido de todo, a fórmula e a alegoria. De repente, como se as sílabas houvessem ficado no ar, intactas, aguardando alguém que as pudesse entender, uniu-as, recompôs a fórmula, e proferiu-a com a mesma ênfasis daquele dia em que a tomou por lei da vida e da verdade. Não se lembrava inteiramente da alegoria, mas, a palavra deu-lhe o sentido vago da luta e da vitória. Subiu, acompanhado do cão, e foi parar de fronte da igreja. Ninguém lhe abriu a porta, não viu sombra de sacristão. Quincas Borba, que não comia desde muitas horas, colava-se-lhe as pernas, cabisbaixo, esperando. Rubião voltou-se, e do alto da rua estendeu os olhos abaixo e ao longe. Era ela, era a Barbacena, a velha cidade natal e a se lhe desentranhando das profundas camadas da memória. Era ela, aqui estava a igreja, ela e a cadeia, a colar a farmácia, donde vinham os medicamentos para o outro Quincas Borba. Sabia que era ela, quando chegou, mas, à medida que os olhos se derramavam, as reminiscências vinham vindo, escassas, mais numerosas, em bando. Não via ninguém, uma janela, à esquerda, parecia ter alguém que espiava. Tudo o mais deserto? Talvez não saibam que cheguei, pensou Rubião. Capítulo Xcvi súbito, relampejou, as nuvens amontoavam-se às pressas. Relampejou mais forte, e estalou um trovão. Começou a chuviscar grosso, mais grosso, até que desabou a tempestade. Rubião, que aos primeiros pingos, deixara a igreja, foi andando rua abaixo, seguido sempre do cão, faminto e fiel, ambos tantos, debaixo do aguaceiro, sem destino, sem esperança de pouso ou de comida. A chuva batia-lhes sem misericórdia. Não podiam correr, porque Rubião temia escorregar e cair, e o cão não queria perder o ó. A meia rua, acudiu à memória do Rubião à farmácia, voltou para trás, subindo contra o vento, que lhe dava de cara, mas ao fim de vinte passos, varreu-se-lhe a ideia da cabeça, adeus, farmácia. Adeus, pouso. Já se não lembrava do motivo que o fizera mudar de rumo, e desceu outra vez, e o cão atrás, sem entender nem fugir, um e outro alagados, confusos, ao som da trovoada rija e continua. Capítulo Xcvi e vagarão sem destino. O estomago de Rubião interrogava, exclamava, intimava, por fortuna, o delírio vinha enganar a necessidade com os seus bequites das tulherias. Quincas Borba é que não tinha igual recurso. E toca a andar acima e abaixo. Rubião, de quando em quando, sentava-se no lágedo, e o cão trepava-lhe as pernas, para dormir a fome, achava as calças molhadas, e descia, mas tornava logo a subir, tão frio era o ar da noite, já noite alta, já noite morta. Rubião passava-lhe as mãos por cima, resmungando algumas palavras magras. Se, apesar de tudo, Quincas Borba conseguia adormecer, acordava logo, porque Rubião levantava-se e punha-se outra vez a descer e subir ladeiras. Soprava um triste vento, que parecia faca, e dava arrepios aos dois vagabundos. Rubião andava devagar, o próprio cansaço não lhe permitia as grandes pernadas do principio, quando a chuva cabia em bategas. As paradas eram agora mais frequentes. O cão, morto de fome e de fadiga, não entendia aquele a Odisseia, ignorava o motivo, esquecera o lugar, não ouvia nada, senão as vozes surdas do Senhor. Não podia ver as estrelas, que já então rutilavam, livres de nuvens. Rubião descobriu-as, chegar à porta da igreja, como quando entrou na cidade, acabava de sentar-se e deu com elas. Estavam tão bonitas, reconheceu que eram os lustres do grande salão e ordenou que os apagassem. Não pôde ver a execução da ordem, adormeceu ele mesmo, com o cão ao pé de si. Quando acordaram de manhã, estavam tão juntinhos que pareciam pegados. Capítulo XVI ao vencedor, as batatas! Exclamou Rubião quando deu com os olhos na rua, sem noite, sem água, beijada do sol. Capítulo XVI foi a comadre do Rubião, que o agasalhou e mais ao cachorro, vendo-os passar de fronte da porta. Rubião conheceu-a, aceitou o abrigo e o almoço. Mas que é isso, seu compadre? Como foi que chegou assim? Sua roupa está toda molhada. Vou dar-lhe umas calças de meu sobrinho. Rubião tinha febre. Comeu pouco e sem vontade. A comadre pediu-lhe contas da vida que passara na corte, ao que ele respondeu que levaria muito tempo, e só a posteridade a acabaria. Os sobrinhos de seu sobrinho, concluiu ele magnificamente, é que hão de ver-me em toda a minha glória. Começou, porém, um resumo. No fim de dez minutos, a comadre não entendia nada, tão desconcertados eram os factos e os conceitos, mas cinco minutos, entrou a sentir medo. Quando os minutos chegaram a vinte, pediu licença e foi a uma vizinha dizer que Rubião parecia ter virado o juízo. Voltou com ela e um irmão, que se demorou pouco tempo e saiu a espalhar a nova. Vieram vindo outras pessoas, às duas e às quatro, e, antes de uma hora, muita gente espiava da rua. Ao vencedor, as batatas. Bradava Rubião aos curiosos. Aqui estou, imperador. Ah, vencedor, as batatas. Esta palavra abscura e incompleta era repetida na rua, examinada, sem que lhe dissem com o sentido. Alguns antigos desafectos do Rubião iam entrando, sem cerimônia, para gozar o ó melhor, e diziam à comadre que não lhe convinha ficar com um doldo em casa, era perigoso, devia mandar o ó para a cadeia, até que a autoridade o remetesse para outra parte. Pessoa mais compassiva lembrou a conveniência de chamar o doutor. Doutor, para que? Acudiu um dos primeiros. Este homem está maluco. Talvez seja delirio de febre, já viu como está quente. Angélica, animada por tantas pessoas, tomou-lhe o pulso, e achou-o febril. Mandou vir o medico o mesmo que tratar ao finado Kinkas Borba. Rubião conheceu-o também, respondeu-lhe que não era nada. Capturar o rei da prânche-o, não sabendo ainda se o mandaria fuzilar ou não, era certo, porém, que exigiria uma indemnização pecuniaria enorme e 5 bilhões de francos. Ao vencedor, as batatas. Concluiu rindo. Capítulo CC Poucos dias depois morreu. Não morreu subdito nem vencido. Antes de principiar a agonia, que foi curta, pós a coroa na cabeça uma coroa que não era, ao menos, um chapio velho ou uma bacia, onde os espectadores palpassem a ilusão. Não, senhor, ele pegou em nada, levantou nada e singiu nada, só ele via a insígnia imperial, pesada de ouro, rútila de brilhantes e outras pedras preciosas. O esforço que fizera para erguer meio corpo não durou muito, o corpo caiu outra vez, o rosto conservou porventura uma expressão gloriosa. — Guardem a minha coroa, murmurou. — Ao vencedor. A cara ficou séria, porque a morte é séria, dos minutos de agonia, um trejeito horrível, e estava assignada a abdicação. Capítulo C.C.E. E queria dizer aqui o fim do Kinkas Borba, que adoeceu também, ganhou infinitamente, fugiu desvairado em busca do dono, e amanheceu morto na rua, três dias depois. Mas, vendo a morte do cão narrada em capítulo especial, é provável que me pergunte se ele, se o seu defuncto homônimo é que dá o título ao livro, e por que antes um que outro questão prene de questões, que nos levariam longe. Eia! Chora os dos recentes mortos, se tens legrimas. — Se só tens rezo, rei-te. É a mesma coisa. O cruzeiro, que a linda Sofia não quis fitar, como lhe pedia Rubião, está a sais alto para não discernir os rezos e as legrimas dos homens. Fim? Asterisco, 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 end of the project Gutenberg e book Kinkas Borba Asterisco, 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 update the editions will replace the previous one and the old editions will be the name. Creating the works from print editions not protected by US copyright law minus that non owns the United States copyright in these works, so the foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copy and distribute it in Project Gutenberg trademark electronic works to protect the Project Gutenberg trademark e can accept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for caps of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this e-book for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away you may do practically anything in the United States with e-books not protected by US copyright law. Pre-distribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license, the full project Gutenberg license, please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg trademark mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated anyway with the Press Project Gutenberg, you agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg trademark license available with this file or online at www.gutenberg.org.license. Section 1 General terms of using and redistributing Project Gutenberg trademark electronic works 1. By reading or using any part of this Project Gutenberg trademark electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark, trademark, copyright, or copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must use and literate nor destroy all caps of Project Gutenberg trademark electronic works in your possession. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity or whom you paid the fee asset for them paragraph 1. 1. 1. 1. 6. 6. There are a few fees that you can do with most project Gutenberg trademark electronic works even without complying with the full terms of disagreement. There are a lot of fees that you can do with project Gutenberg trademark electronic works if you follow the terms of disagreement and help preserve free future access to project Gutenberg trademark electronic works. See paragraph 1.i below. 1c. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation Orpglaff, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg trademark electronic works. 2c. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. 3c. If individual works unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg trademark mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg trademark works in compliance with the terms of disagreement for keeping the Project Gutenberg trademark name associated with the work. 4c. You can easily comply with the terms of disagreement by keeping this work in the same format if it is attached to full project Gutenberg trademark license and you share it without charge with others. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. 2. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. 3. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of disagreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other project. 3. The foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 4. Unless you have removed all references to Project Gutenberg, 1.1. 5. The following sentence, with active links to or other immediate access to the full Project Gutenberg trademark license must appear permanently whenever any copy of a Project Gutenberg trademark work, any work on which the first Project Gutenberg appears, or with which the first Project Gutenberg is associated, is accessed, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. 5. These e-books for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and you will most no restrictions whatsoever. 6. You make up it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included if this e-book are online at www.gutenberg.org. 6. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this e-book. 7.2. If a individual project Gutenberg trademark electronic work is derived from texts not protected by a US Copyright Law, does not contain a notice in the connecting that it is posted with permission of the copyright holder, the work can back up and distribute the kindlou in the United States without experts, em manifisor charges if you are redistributing or providing access to all work with the press project gutenberg associated with or appearing on the work you must comply with the requirements of paragraphs 1.1 through 1.7 or obtain permission for the use of the work and the project gutenberg trademark trademark asset for paragraphs 1.8 or 1.9 1.3 if a individual project gutenberg trademark electronic works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work and the project gutenberg trademark license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work and the project gutenberg trademark 1.4 do not unique or detect or remove the full project gutenberg trademark license terms from this work or any files containing a part of this work or any other work associated with project gutenberg trademark do not copy display perform distribute or redistribute this electronic work or any part of this electronic work without permanently displaying the sentence set for paragraph 1.1 effective links or immediate access to the full terms of the project gutenberg trademark license 1.6 E o Make Invert to End Distribute This Work In Any Binary, Compressed, Marked App, Num Proprietary or Proprietary Form, Include Any Word Processing or Hypertext Form However, if you provide access to or distribute caps of a Project Gutenberg Trademark, Work in Format, Adderden, Plen, Vanilla, Assier, Radar, Format, Just in the Official Version, Posted on the Official Project Gutenberg Trademark, Website, www.gutenberg.org E fecha parênteses you must, at no additional cost, for expense to the user, provide a cap, a minus of Exporting a cap, or a minus of obtaining a cap upon request, of the work in its original Plen, Vanilla Assier, or Adderform, Any Alternate Format It must include the Full Project Gutenberg Trademark Licensics as specified in paragraph 1.1 .17 Do not charge a fee for access to viewing, displaying, performing, copying or distributing any project Gutenberg trademark works unless you can apply with paragraph 1.e8 or 1.e9. 1.e8. You may charge a reasonable fee for caps of your providing access to our distributing project Gutenberg trademark electronic works provided that item you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of project Gutenberg trademark works. 2.e9. Say that you already use the calculation or applicable taxes. The fees owed the owner of the Project Gutenberg trademark trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg literary archive foundation. Royalty Payments must be paid within 60 days following it, date on it you prepare, or are legal and required to prepare, and or periodic tax returns. Royalty Payments should be clearly marked as such in the Senate to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in section 4, Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Item you provide a full refund of any money paid by a user or not a file in writing, or by email, within 30 days of illicit that s barra redas not agree to the terms of the full Project Gutenberg Trademark License. Item you provide, in accordance with paragraph 1.f3, a full refund of any money paid for a work, Coralty Placement Cap, if a defect in the electronic works discover dendly ported to you, and in 90 days of illicit of the work. Item you comply with all other terms of disagreement for free distribution of Project Gutenberg Trademark Works. 1.9. If you wish to charge a few or distribute a Project Gutenberg Trademark Electronic Work or Group of Works on Different Terms than are set forth in this agreement, You must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg Trademark Trademark. Contact the Foundation Asset for Finsection 3 below. 1.f1.f1 Project Gutenberg Volunteers and Employees to Spend Considerable Effort to Identify, do Copyright Research on, Transcribing and Proofed Works Not Protected by OSCopyright Law in Creating the Project Gutenberg Trademark Collection. Despite these efforts, Project Gutenberg Trademark Electronic Works, and the media on which they may best or may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or current data, transcription errors, 1.f1.f1.f1.f1.f1.f1.f1.f1.f1.f1.f1.f1.f1.f1.f1.f1.f1.f1.f1.f1.f1.f1.f1.f1.f1.f1.f1.f1.f1.f1.f1.f1.f1.f1.f1.f1.f1.f1.f1.f1.f1.f1.f1.f1.f1.f1.f1.f1.f1.f1.f1.f1.f1.f1.f1.f1.f1.f1.f1.f1.f1.f1.f1.f1.f1.f1.f1.f1.f1.f1.f1.f1.f1. em Paragraphon.f3, The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of The Project Gutenberg Trademark, Trademark, Engine Adder Party Distributing a Project Gutenberg Trademark Electronic Work under Disagriment, Disclaim all Liability to you for Damages, Costs and Expenses, Including Legal Fees. You agree that you have no Remedies for Negligence, Strict Liability, Breage of Vahant or Breage of Contract Except for the Provided in Paragraphon.f3. You agree that the foundation, the trademark of NER, Indian Distributor under Disagriment will not belieability to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental Damages even if you give notice of the possibility of issues Damages.f3. Limited Right of Replacement or Refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from, if you received the work on a physical medium, you must return the medium of your written explanation. The person oriented that provided you with the defective work may elect to provide a replacement cap in lieu of a refund. If you received the work electronically, if you received the work electronically, the person oriented that provided you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second cap is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem 1.f4. Except for the limited right of replacement or refunds and for fin paragraph 1.f3, this work is provided to you as is, with no other warranties of any kind, express or implied, including requirements of certain types of damages. 1.f5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in disagreement violates the law of the state applicable to a disagreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of disagreement shall not void the remaining provisions. 1.f6 Indemnity, you agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing caps of Project Gutenberg trademark electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg trademark electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from money of the following which you do or cost to occur. 1.distribution of this or any project Gutenberg trademark work, b. alteration, modification, or additions or delicious to any project Gutenberg trademark work, and see any defect you cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg trademark Project Gutenberg trademark is synonymous with the free distribution of electronic works in formats. Formats read by the widest variety of computers including obsolete, old, middle, and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need to critical theoretical theory to project Gutenberg trademark is goals and ensuring that the Project Gutenberg trademark collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg literary archive foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg trademark and future generations. To learn more about the Project Gutenberg literary archive foundation and how your efforts and donations can help, see sections 3 and 4 and the foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg literary archive foundation The Project Gutenberg literary archive foundation is a non-profit 501-C-3, educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax exempt status by the internal revenue service. The Fundations and the Federal Federal Tax Identification Numbers 64-622-1541 Contributions to the Project Gutenberg literary archive foundation are text deductible to the full extent permitted by US Federal laws and your status laws. The Fundations Business Office is located at 809 North 1500 West, South Lake City, UT 84116-8015961887. E-mail contact links and app to date contact information can be found at the Fundations website and official page at www.gutenberg.org. Contact section 4. Information about donations to the Project Gutenberg literary archive foundation project Gutenberg Trademark Depends upon end cannot survive without widespread public support end donations to carry out to its mission of increasing the number of public domain and license to work that can be freely distributed in machine and readable form accessible by the widest area of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1.00 to cifrão 5,000 are particularly important to maintaining tax exempt status with the IRS. The Foundation is committed to comply with the laws regarding charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, but paper work and manifest omit and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmations of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state visit www.gutenberg.org. . While we cannot attend do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us who have offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. . Well that's the last place. Please check the Project Gutenberg Web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org.br Donate Section 5 General Information about Project Gutenberg Trademark Electronic Works Professor Mikael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg Trademark Concept of a Library of Electronic Works that could be freely shared with anyone. For 40 years, reproduced and distributed Project Gutenberg Trademark Ebooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg Trademark Ebooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the U.S. unless a copyright notice is included. Das, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website which has the main page's art facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg Trademark, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new e-books, and how to subscribe to our e-mail newsletter to hear about new e-books. www.gutenberg.org.